Eu vou cantar esta moda, nesta carreira do ó No braço deste pinheiro, me ajude companheiro E eu não posso cantar só Ai, fique sempre, rapaziada, tudo isto não é nada Quando chega a madrugada, canta o galo, carijó Quando chega a madrugada, canta o galo, carijó Ele desce do poleiro e vai rodar no terreiro Fazendo um forró-bodol Ai, carijó é um colosso Ele é duro de osso Tudo estes frangos mais moço Apanha que até dá dó Tudo estes frangos mais moço Apanha que até dá dó Quando chega essa hora Eu sei que ninguém escora Por isso aperta o nó Ai, meus senhores escutantes Os deixe que o galo cante Desta hora por diante Eu quero ver quem é o melhor Desta hora por diante Quero ver quem é o melhor Eu falo, mas não importa Ferro duro não importa Nem do aço não sai pó Ai, sou um caboclo arrespeitado Pra cantar verso trovado Esse violeiro afamado Nós amarrar no cipó Eu quero ver quem é o melhor Eu quero ver quem é o melhor